Ah, pelo amor de Deus, não pode ser possível, de novo, quer dizer que mais uma vez, mais uma vez, você deixou de ser feliz com medo do que os outros pensariam a seu respeito, é isso mesmo? Pô, quantas vezes você já jogou sua felicidade por alto, por conta dos outros, que medo é esse, quantas vezes você já deixou de tomar aquela decisão tão importante, que poderia mudar sua vida, sua jornada, com medo do que pensariam a seu respeito, que loucura é essa? Respire fundo, pense em você, quem você quer agradar? Os outros ou você? Quem você quer que tome conta da sua vida? Os outros ou você? Que pague suas contas, hein? Seus boletos estão em dia? Quem você quer que lhe dê paz no coração? Quem que você quer que seja dono do seu destino? Quem você quer fazer feliz? Os outros ou você? Se vai dar certo, se você vai ter sucesso depois da sua decisão, se você vai ser amada, se você vai ser amado, se você vai ser feliz, isso ninguém sabe, deixa pro destino, pro universo resolver, mas você vai ficar sem tentar, porque gente, por mais que haja alguma boa vontade naquele ou naquela figura que te dá uma opinião sobre a sua vida, inconscientemente, essas pessoas não estão pensando em você nada disso, elas estão pensando nelas através de você, É? Mas ok, se o problema não está nessas pessoas que me cercam, onde é que está o inferno desse problema então? Aí dentro, no que você pensa? Você não deveria se preocupar não com o que os outros pensam a seu respeito, você deveria se preocupar com o que você pensa de você mesmo, Aí dentro há dúvidas sim, há incertezas sim, há sucesso sim, há fracasso, há viver, há morrer Eu gosto de uma frase que eu uso muito para as minhas escolhas na vida que diz assim Quando você consegue dizer um enorme sim para si mesmo, fica muito mais fácil dizer um milhão de nãos para todos Então o que é que você está esperando? Diga esse gigantesco sim para você mesmo e acredite na sua jornada de erros e acertos E se na próxima vez que você tiver que tomar uma escolha, tomar uma decisão que poderá te deixar feliz, transformar a sua vida E aí bater aqui na incerteza, um medo da opinião dos outros, do que os outros vão pensar Respire fundo, olhe-se no espelho e lembre-se Escute o seu coração Afinal de contas, quem você quer fazer feliz? Os outros ou você?